O 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 E de cabra fecha o senhor E de cabra fecha o senhor Ehoeoeoeoeoeoi Companheiros do curral, abra a porteira Solta o boi, manda o boi, deixa o boi correr Boqueiro pra ser bom, tem que estar montado Num cavalo bonito, gordo e gelado Pra botar o boi na faixa, você pode crer Integral Mix é a ração do cavalo campeão Que lhe dá prazer Integral Mix é a ração do cavalo campeão Que lhe dá prazer O cavalo abriu, o boi caiu, vai dizer como é que foi A galera tá gritando, o juiz tá confirmando Valeu, boi Companheiros do curral, abra a porteira Solta o boi, manda o boi, deixa o boi correr Boqueiro pra ser bom, tem que estar montado Num cavalo bonito, gordo e gelado Pra botar o boi na faixa, você pode crer Integral Mix é a ração do cavalo campeão Que lhe dá prazer O cavalo abriu, o boi caiu, vai dizer como é que foi A galera tá gritando, o juiz tá confirmando Valeu, boi O cavalo abriu, o boi caiu, eu vou dizer como é que foi A galera tá gritando, o juiz tá confirmando Valeu, boi É Marquinhos e Bebeto Restos, boi O cavalo abriu, o boi caiu O cavalo abriu, o boi caiu, o boi caiu, vai dizer como é que foi Meu orgulho é ser vaqueiro, tenho marca de cauda de touro na mão. Mulher bonita e cavalo ligeiro, a minha vida é no caminhão. O meu esporte é vaquejada, corre no touro em toda a região. O meu esporte é vaquejada, corre no touro em toda a região. O meu orgulho é ser vaqueiro, tenho marca de cauda de touro na mão. Mulher bonita e cavalo ligeiro, a minha vida é no caminhão. O meu esporte é vaquejada, corre no touro em toda a região. No meu caminhão, se quiser se desistir, tem picanha, tem cerveja, tem uísque, vou na mesa, tem cama pra dormir. No meu caminhão, se quiser se divertir, tem companhia, tem cerveja, tem uísque, vou na mesa, tem cama pra dormir. Quando eu chego numa vaquejada, lá tem três coisas que eu gosto de ver. Cavalo ligeiro, a minha vida é bonita, que para mim é o maior prazer. Que a mulher é a rainha do mundo, e sem mulher eu não posso viver. No meu caminhão, se quiser se desistir, tem picanha, tem cerveja, tem uísque, vou na mesa, tem cama pra dormir. No meu caminhão, se quiser se divertir, tem picanha, tem cerveja, tem uísque, vou na mesa, tem cama pra dormir. Na vaquejada, quando eu vou correr, peço a Deus pra me livrar da morte. Às vezes pego um touro mais fraco, às vezes pego um touro mais forte. Fico calado e não digo nada, que a vaquejada depende da sorte. Fico calado e não digo nada, que a vaquejada depende da sorte. No meu caminhão, se quiser se desistir, tem picanha, tem cerveja, tem uísque, vou na mesa, tem cama pra dormir. No meu caminhão, se quiser se divertir, tem merenda, até pra fazer outras coisas. E agora eu vou chamar João Pedro e Paulinho, quero ver vocês cantando calcidinho. Dá pra ver de longe que tem vaquejada, a poeira sobe, o chicote estrala, mulher pra todo lado. De bota o chapéu, tem loura e tem morena, dos olhos cor de mel. Logo tô chamando pra correr o gado, o vaqueiro bebendo, o cabalo selado. A mulherada grita, a vaca e bancada, bebendo uísque, cerveja gelada. E ô vaqueiro, corri dentro da pista, em seu cabalo alazão. Quando chegar na faixa, derruba a boca do chão, assim é vaquejada, assim é meu sertão. Correndo dentro da pista, em seu cabalo alazão. Quando chegar na faixa, derruba a boca do chão, assim é vaquejada, assim é meu sertão. Dá pra ver de longe que tem vaquejada, a poeira sobe, o chicote estrala, mulher pra todo lado. De bota o chapéu, tem loura e tem morena, dos olhos cor de mel. Logo tô chamando pra correr o gado, o vaqueiro bebendo, o cabalo selado. A mulherada grita, a vaca e bancada, bebendo uísque, cerveja gelada. E ô vaqueiro, corri dentro da pista, em seu cabalo alazão. Quando chegar na faixa, derruba a boca do chão, assim é vaquejada, assim é meu sertão. Correndo dentro da pista, em seu cabalo alazão. Quando chegar na faixa, derruba a boca do chão, assim é vaquejada, assim é meu sertão. Correndo dentro da pista, em seu cabalo alazão. Correndo dentro da pista, em seu cabalo alazão. Quem gosta de vaquejada, de forró, de cabarão. Penso no cabral namoro a dois, porque esse é meu amor, vem do jeito que vier. Penso no cabouco apaixonado, quem ama a vida do gado, quem gosta do pomarão. Penso que o mundo tá girando, que o forró, girando, é o chão da vás fria. Vai, touro, zanga, de valer, cachorro que manda a gente, me abraça com jacaré. Morro na cabeça da da praça, peço, nem me atrapalhe, sou do jeito que quiser. Música Música Cachorro que manda, a gente me abraça com o jacaré Moldo na cabeça da classe, peço que me atrapalhe Só do jeito que quiser Tá muito bom Manda um abraço pro grande amigo, raqueiro, porrozeiro e raparigueiro, mano, vá Mandei lavar meu carro, regular meu paredão Peguei o meu cavalo, quarto de minha lazão Peguei as minhas células, porra, luva e chicote Botei o meu cavalo lá em cima do rebote Acontei a bebida, convidei a mulherada Chegou o fim de semana, vou partir pra vaquejada Na vaquejada, cuba, buba para o motel E na boiada, sou carrasco, na cama, sou cruel Whisky, Red Bull e o bolcheiro Dinheiro, a mulherada fica doida na balada do vaqueiro E é verdade E é muito bom A mulherada fica doida na balada do vaqueiro Mandei lavar meu carro, regular meu paredão Peguei o meu cavalo, quarto de minha lazão Peguei as minhas células, porra, luva e chicote Botei o meu cavalo lá em cima do rebote Já comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou o fim de semana, vou correr na vaquejada Eu da vaquejada, cuba, buba para o motel E na boiada, sou carrasco, na cama, sou cruel Whisky, Red Bull e o bolcheiro Dinheiro, a mulherada fica doida na balada do vaqueiro Na vaquejada, cuba para o bichão E na boiada, sou carrasco, buba para o motel Eu sou Red Bull e o moço Chegou o dinheiro, mulherada fica doida na balada do vaqueiro Um abraço meu grande amigo, Felipe Moura Alô, Luiz Eduardo, Luiz Felipe Supermercado Supervilco, onde é fácil comprar Alô, seu carpinha, um dos grandes defensores da vaquejada do meu Brasil Alô, meu time, valeu, bô Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faço essa caridade, garçom, não quero demor Pago uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faço essa caridade, garçom, não quero demor Traga uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Quero uma mulher bonita que saiba dessa forró Que é pra nós dessa garra, que é pra eu não ficar só Alô, garçom, vinhendo e preso, tô morrendo de vontade Me traga logo a cachorça e me faça essa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça essa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça essa caridade Tô batendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faço essa caridade, garçom, não quero demor Traga uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça essa caridade, garçom, não quero demor Traga uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Quero uma mulher bonita que saiba dessa forró Que é pra nós dessa garra, que é pra eu não ficar só Alô, garçom, vinhendo e preso, tô morrendo de vontade Me traga logo a cachorça e me faça essa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça essa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça essa caridade Manda um abraço pro meu grande amigo Guedes Neto e o Edson Mota Mota pra descer, meus irmãos Você pode até chorar, de joelho me implorar Que eu não vou voltar atrás da minha decisão Vem me jurar amor, para quem você não me engana mais Me anulei por você, só vou ter desilusão Você pode até chorar, de joelho me implorar Que eu não vou voltar atrás da minha decisão Vem com o mundo acaba, eu vou partir Pro seu próprio bem, não tenta me perder Chega de amor, de lateral A saber ver o sonho nunca foi real Vem com o mundo acaba, eu vou partir Pro seu próprio bem, não tenta me perder Você só me deu desilusão, agora eu te dou A solidão Eu sempre fui tão fiel, você nem pensou em mim Me envolveu e mentiu, mas agora que acabou Você recusa a entender, não aceita e não crê Que de fato não dá mais pra mim Nem pra você, nem com o mundo acaba Eu vou partir do seu próprio bem, não tenta me perder Chega de amor, de lateral A saber ver o sonho nunca foi real Nem com o mundo acaba, eu vou partir Do seu próprio bem, não tenta me perder Força, fome, deu desilusão, agora eu te dou A solidão Dei, lai, 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 lai Mulher ingrata e fingida Não ignora eu dizer Todo mal da minha vida Só vendo o céu proceder Seguiste nos meus encalços Com sorrisos e beijos falsos Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Oh mulher, por sua causa Vou morrer em embriaga Embriaga, eu percebo Que abuso pras camaradas Me pagou, tá porque bebo Pra cair pelas calçadas Eu erro, a cabeça eu digo Respondo pra uns amigos Não vê por vaidade Devo pra disparecer Uma mágoa a esquecer De quem me fez falsidade Toda minha desventura Amar que não me ama Trontador de amargura O meu coração aclama O que me amendoi diminui É eu lembrar que já fui Da alta sociedade Pra hoje eu viver sozinho Triste igual um passarinho A ganhona dança o ladinho Minha família comenta Por que vivo desse jeito Minha mãe chora e lamenta Papai vive satisfeito Minha mãe me reclamando E papai me abraçando Tá vendo agora eu morrer Com a rua espurrada e plantos Me pede por todo santo Pra eu deixar de beber Quando eu passo uma agonia Perante verdades pais Faço uma garantia Juro que lembra por mais Toda vez os namorados Se beijando e agarrados Com aquilo eu me comovo A salvagem dela vem Eu não lembro de meu bem Do jeito é beber de novo Minha vida é mal vivida Por causa dessa mulher Assim vou levando a vida Até quando Deus quiser Quando vem a noite cedo Tego a cabeça dizendo Vem pra mim e faça o favor Você é quem vem do além Traga a notícia também De quem já foi o amor Triste de quem se apaixona Como eu apaixonei Foi por causa dessa dona Que eu me degenerei Quando eu estou bebendo Minha mãe chega dizendo Abra cada filho amado Sai pelas ruas tomando E o povo atrás gritando 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 Alô vaqueiro amado no meu Brasil É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando E não pode deixar pra depois É o cavalo que fica inquieto Encostado no pé do morão Puxado, fala pro tangedor Quero o rabo do touro na mão É o povo que vibra contente A planta e não dá que pra cada É assim que o Nordeste Sorri quando não se vai ter vaquejado É assim que o Nordeste Sorri quando não se vai ter vaquejado É o boi, é o cavalo, é a vaqueira É o vaqueiro, o cavalo, é o boi É o povo gritando É o vaqueiro, é o vaqueiro É o povo que ficando É o cavalo, é o vaqueiro É o povo que fica inquieto Los amigos no final de semana O hino pra casa do outro, namora, corre, voa e toma cana Baqueira é uma grande família, quando é amigo é amigo fiel A nossa maior emoção é correr disputar um campeão Ganha plenos taça de troféu A nossa maior emoção é correr disputar um campeão Ganha plenos taça de troféu Abre a porteira e salta dois Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada, de uma mulher bonequeira Não ando a cavalo, eu só ando de carro Mas sou doido por embalo, que a mulher é na vagaceira Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada, de uma mulher bonequeira Não ando a cavalo, eu só ando de carro Mas sou doido por embalo, que a mulher é na vagaceira Vaquejada é um esporte do nordeste brasileiro De mulher, de vaqueiro, que gosta de fosa Sexta, sábado e domingo, eu estou sempre bebendo Todo dia eu estou querendo uma mulher pra chamar Ai, ai, ai ink é uma mulher pra chamadoizar Ai, ai, ai ink é uma mulher pra namorar Ai, ai, ai ink é uma mulher pra nós CRASAR Sexta, sábado e domingo e segunda se separar Ai, ai, ai ink é uma mulher pra chamar Ai, ai, ai ink é uma mulher pra namorar Ai, 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 eu amo e é pra mais casar Sexto, sábado e domingo, segunda se separar Casa mesmo, onda a porra Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada, de mulher bonequeira Não ando a cavalo, eu sou doido de carro Mas sou doido por embalo, que a mulher nas bagaceiras Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada, de mulher bonequeira Não ando a cavalo, eu sou doido de carro Mas sou doido por embalo, que a mulher nas bagaceiras Não ando a cavalo, eu sou doido por embalo, que a mulher nas bagaceiras Uma vaquejada é um esporte do nordeste brasileiro De mulher e de vaqueiro que gosta de fazer Sexta, sábado e domingo, eu estou sempre bebendo, todo dia eu tô querendo uma mulher pra chamigar, uma mulher pra namorar, uma mulher pra fozar, uma mulher pra nós casar. Sexta, sábado e domingo, eu estou se separando, a mulher pra chamigar, uma mulher pra namorar, uma mulher pra nós casar. Sexta, sábado e domingo, eu estou se separando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tenho dois amores Quem nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Quem nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais O amor me oferece Tanto amor, tanta ternura É por isso que eu a quero Eu que a carei com loucura E o meu frio é uma morena Que me faz enlouquecer Muito embora tão pequena Ela só me faz viver Eu tenho dois amores Quem nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Meu coração continua Sem saber o que fazer É melhor amar as duas Sem nenhuma perceber Que esse conto não se acabe Que esse conto não se acabe Já pensei mais de uma vez Mas enquanto elas não sabem Somos felizes os três Eu tenho dois amores Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Meu esporte é vaquejada Cavalgada e pega de boi no mar Corrida de jumento e prato de cavalo Se você quer ter um cavalo Bonito, gordo e resistente Integral Mix A melhor opção do Brasil Alô Marquinhos Cadê o bolo? Vamos tomar um É bom demais Meu esporte é vaquejada E outra festa pra mim não há Tem o sabor do primeiro beijinho Doastinho do queijo Da fazenda do ar Tem o sabor do primeiro beijinho Doastinho do queijo Da fazenda do ar Quando se fala em vaquejada Eu recordo o meu sertão Que para mim o maior tesouro É o chapéu de couro E o meu gibão Para mim o maior tesouro É o chapéu de couro E o meu gibão Cavalo gordo e bem tratado Só quem conhece é quem acredita Que festa só de vaquejada Cerveja só gelada E mulher só bonita Que festa só de vaquejada Cerveja só gelada E mulher só bonita Quem não amou E não foi amado Não foi beijado Nem beijou também É tão lindo olhar Seu prago Festa só de gado E outra igual não tem É tão lindo olhar Seu prago Festa só de gado E o meu igual também Essa canção eu fiz dedicado A homem, mulher e menino A quem gostar da vida do gado Deve estar lembrado Deve estar lembrado Deve estar lembrado Deve estar lembrado A quem gostar da vida do gado Parei a forte pecado Com cirano e cirino Ei, boi carrapeta De surubim, Pernambuco Deixa os vaqueros malucos Quando na pista ele vem É forte igual trem Ligeiro como avião Boi carrapeta virado Se ele não sair pegado Ninguém lhe bota no chão É surubim de Pernambuco É surubim das Mulheradas É surubim, velho guerreiro Chaquinha É surubim, Santo Galdino É parada É surubim, Zito Barbosa Poeta das vaquejadas Ô, Cervantes, Zito Barbosa Um dos maiores poetas de vaquejada do Brasil É surubim, vc É surubim da domenagem O Brasil Ei, boi carrapeta De surubim, Pernambuco Deixa os vaqueros malucos Quando na pista ele vem É forte igual trem Ligeiro como avião Boi carrapeta virado Se ele não sair pegado Ninguém lhe bota no chão É surubim de Pernambuco É Surubim das Mulheradas É Surubim, velho guerreiro chacrinha É Surubim, seu Dão Galdino é parada É Surubim, Zito Barbosa Poeta das Laquejadas Só quem botou o boi carrapeta no chão Foi seu Dão Galdino e quem bate esteveiro foi eu Pega o seu Dão Galdino que não deixa eu mentir Alô, seu Lira Erlã, meu grande irmão No ar as brechas das flores O grande irmão Nelson Tom Rochão, campeão dos campeões Foi na festa de gado, na corrida de morão Viu o Erlã bem montado, no cavalo afamado Eu botar meus bois no chão Com muita elegância, numa tranquilidade Abalando as cidades Quando um locutor dizia Vai descendo o Dão Rochão Dão Rochão, campeão dos campeões Doar os brejos das flores em Pernambuco, caranhões Torro Rochão, hoje é o pai dos campeões De uma linhagem afamada Que nasceu pras raquejadas Conquistando o Dão Rochão, conquistando corações Amarando as cidades Amarando as cidades Amarando as cidades Quando um locutor dizia Vai descendo o Dão Rochão Dão Rochão, campeão dos campeões Doar os brejos das flores em Pernambuco, caranhões Dão Rochão, hoje é o pai dos campeões De uma linhagem afamada Que nasceu pras raquejadas Conquistando corações Manda um abraço, meu grande amigo Paulo Moura e Dona Mércia Alô Marquinhos, Alô Tavares Um abraço pro irmão Bota pra descer Todo mundo diz que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Ele também diz porque cantou aqui no bar Bebê chorando, ciúme batando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Querendo, querendo, não tá me escutando Tô te chamando, gritando Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim Todo mundo diz que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente Eu também disse por que que eu tô aqui no bar Pé bem de chorando, ciúme matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés de mãos até bastou Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebê pra curar A manastandade que dá Volta, vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo notar Me escutando, tô te chamando, gritando Seu nome ainda tô aqui, volta logo pra mim Vou morar no bar Bebê pra curar A manastandade que dá Volta, vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando Seu nome ainda tô aqui, volta logo pra mim Volta logo pra mim Amor de rapariga que é amor Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem confusão Não tem briga não Só existe paz Ela não é santa e tu também não é É de olhar Romba e de linda mulher Não é estranhada como você Não é a besta de tendo o que quiser Aqui vai meu abraço pro meu grande amigo Você pensa que é dona do seu coração De mim você tomou minha grande paixão Amor de rapariga não vinga não É tão bonito amor, é tão gostoso o mar Você zombou de mim, destruiu meu lar Dona santa, ele vai voltar Amor de rapariga nunca vai vingar Amor de rapariga nunca vai vingar Amor de rapariga que é amor Amor de rapariga bom demais Amor de rapariga não tem confusão Não tem briga não Só existe paz Ela não é santa e tu também não é É de olhar Romba e de linda mulher Não é estranhada como você Não é a besta de tendo o que quiser Amor de rapariga é bom demais Faz parte da minha vida Eu tô correndo atrás Amor de rapariga é bom demais Faz parte da minha vida Eu tô correndo atrás Pra que falar de mim Por que tanto estresse É de mim que liga Acha você não merece Nunca vai deixar de ser a rapariga Você pensa que é dona do seu coração De mim você tomou minha grande paixão Amor de rapariga não vinga não É tão bonito amor É tão gostoso lá Você zombou de mim, destruiu meu lar Dona santa, ele vai voltar Amor de rapariga nunca vai vingar É muito bom É tão bonito amor É tão gostoso lá Você zombou de mim, destruiu meu lar Dona santa, ele vai voltar Amor de rapariga nunca vai vingar Amor de rapariga é quem é amor Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem confusão Não tem briga não, só existe paz ela não é santa, ela não é Ela não é santa, tu também não é Ela não é santa, tu também não é É a de olhar roupa, estilena mulher Não é estressada como você Não é a besta, então tem o que quiser Amor de rapariga, é bom demais Faz parte da minha vida, eu tô correndo atrás Amor de rapariga, é bom demais Faz parte da minha vida, eu tô correndo atrás Um abraço do meu grande amigo Renato Doutor Renato, dos grandes advogados Do meu Pernambuco Alô Juliana, um beijo mulher Quando eu te encontrei, foi aí que acreditei Quanto a gente se amava Começou uma batucada, eram dois corações Tantas emoções, coração acelerava Quando eu te encontrei, foi aí que acreditei Quanto a gente se amava Começou uma batucada, eram dois corações Tantas emoções, coração acelerava Tum, 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 coração Tum, 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 na batucada Tum, 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 eram dois corações, tantas emoções, coração acelerava Coração, na batucada, eram dois corações, tantas emoções, coração acelerava Foi você quem me ensinou, com um beijo, um abraço, aperto, um compasso e coração foi pra balada Eram dois corações, tantas emoções e o coração acelerava Foi você quem me ensinou, com um beijo, um abraço, aperto, um compasso e coração foi pra balada Eram dois corações, tantas emoções e o coração acelerava Tum, 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 no coração, tum, 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 na batucada Tum, 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 eram dois corações, tantas emoções e o coração acelerava Tum, 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 no coração, tum, 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 na batucada Tum-tum-tum-tum-tum, eram dois corações Tantas emoções de coração acelerava Quando eu tinha contaio, foi aí que acredita E quanta gente se amava Começou uma batucada, eram dois corações Tantas emoções de coração acelerava Quando eu tinha contaio, foi aí que acredita E quanta gente se amava Começou uma batucada, eram dois corações Tantas emoções de coração acelerava Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Na batucada, tum-tum-tum-tum-tum-tum Eram dois corações, tantas emoções de coração acelerava Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Na batucada, tum-tum-tum-tum-tum-tum Eram dois corações, tantas emoções de coração acelerava Foi você que me ensinou com um beijo, um abraço, um aperto, um compasso O coração foi pra balada Eram dois corações Tantas emoções de coração acelerava Tum, 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 tum no coração Tum, 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 tum na bacada Tum, 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 tum Eram dois corações Tantas emoções de coração acelerava Tum, 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 tum no coração Tum, 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 tum na bacada Tum, 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 tum Eram dois corações Tantas emoções de coração acelerava Música Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender o meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei falei que o coração sente Vá pro inferno Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar Japão, meu do céu Não deixo não Botei a boca e vale isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez Com o seu amor Deixar de ser peão De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar Já por dentro do céu Não deixo não Não deixo não Não deixo não Deixar de ser peão De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar Japão, meu do céu Não deixo não Não deixo não Não tem amor Que vale isso não Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava Meu cavalo Hoje o meu patrão É meu vaqueiro Vou bater esteira pra ele Quero ver o boi na faixa Vou ficar sem graça Juro que eu vi Não quero que o boi Queimou o carro O juiz falou baixinho Zero Eita Não tem nada não Uma festa no caminhão E a cachaça na canela Ela e meu patrão É meu patrão E ela A festa no caminhão E nunca vi coisa mais bela Eita Tem nada não A festa no caminhão E a cachaça na canela Ela e meu patrão É meu patrão E ela a festa no caminhão E nunca vi coisa mais bela A festa no caminhão Seu caminhão Tá direitinho Dá pra gente levar Uma briga pra ele Os cavalo tão gordo Ah, tem picanha Tem picanha Tem serreiro Então isso Tô dentro Hoje o meu patrão É meu vaqueiro Vou bater esteira pra ele Quero ver o boi na faixa Vou ficar sem graça Juro que eu vi Não quero que o boi Queimou o carro O juiz falou baixinho Zero Eita Não tem nada não A festa no caminhão E a cachaça na canela Ela é meu patrão É meu patrão E ela a festa no caminhão Nunca vi coisa mais bela Eita Não tem nada não A festa no caminhão E a cachaça na canela Ela é meu patrão É meu patrão E ela a festa no caminhão E nunca vi coisa mais bela Alô, meu Pernambuco Abra as peças, baterama Água mineral e gara Oferece qualidade e saúde pra toda a sua família Pra toda a vaqueira do meu Brasil O pai do Beto, ô meu pai do Betinho Bora descer no gado Em Toritama, Pernambuco, é conhecido o colonel Garanhão afirmado, um bonito cavalo Que ganhou muito troféu Juntando o gado, uma faixa da E voltando E o troço se levantando e o juiz depois firmou Valeu o boi, valeu o boi Valeu o boi, valeu o boi, sim senhor Valeu o boi, valeu o boi Valeu o boi, valeu o boi, valeu o boi Bate o botinho, gosta da vida do gado Do colonel, um cavalo, da liagem e a fama Se o senso não vaqueira do gado, na faixa da E voltando E o torço se levantando e o juiz depois firmou Valeu o boi, valeu o boi Valeu o boi, valeu o boi, sim senhor Valeu o boi, valeu o boi Valeu o boi, valeu o boi Em Toritama, Pernambuco, é conhecido o colonel Garanhão automado, um bonito cavalo que ganhou muito troféu Chuto do gado na faixa, vai voltando e o touro se levantando E o juiz já confirmou, valeu boi, valeu boi, valeu boi, valeu boi, sim senhor Valeu boi, valeu boi, valeu boi, valeu boi, valeu boi, sim senhor Beto e Betinho gostam da vida, do gado, do colonel É um cavalo de olhagem, a fama é bela Seu filho na vaqueja ou na faixa, vai voltando e o touro se levantando E o juiz já confirmou, valeu boi, valeu boi Valeu boi, valeu boi, sim senhor Valeu boi, valeu boi, valeu boi, valeu boi, sim senhor Valeu boi, sim senhor Valeu boi, 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 vale É de Piquet Carneiro, no sertão do Ceará, Lá tem loura e tem morena, Que é pra gente namorar. É de Piquet Carneiro, no salão do Real, Puxa o fóreo do seu palmeiro, Que agora eu vou dançar. A Badeira, Javã, ganhou o pátio, Alô Neto! Um abraço pro irmão! Cababou, vamo lá pra fazendinha De Cirame, de Cirina, do Bartambô! Javão convidou, e o Neto tá esperando Cababou, vamo que vamo pro Chufola e tocador. Esse forró parece Dona Petinha, Chico Arisca, Babum Sempre chega o primeiro, é de pica carneiro No sertão do Ceará, lá tem loura e tem morena Que é pra gente namorar Puxa, porta, paneta e agora eu vou dançar Faça como eu, já vai madureira A melhor, outra igual não há Faça como eu, já vai madureira 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto